A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo, ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa do Governo do Estado de Minas Gerais, publicados no dia 26 de setembro de 2018, em resposta aos requerimentos número 10.587 de 2018, que solicitou providências à Secretaria de Estado de Educação para que sejam disponibilizados especialistas em educação para as APAES, que funcionam com quatro ou cinco turmas de ensino especial. O ofício informa que não há viabilidade no atendimento, tendo em vista a atual diretriz de contenção de despesas consequentes da situação financeira do Estado, 10.591, que solicitou providências à Secretaria de Estado de Educação para que sejam designados professores de artes para as APAES do Estado. O ofício informa que o conteúdo artes é desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental pelo próprio professor regente e nos anos finais do ensino fundamental pelo professor da área de conhecimento, linguagens conforme quadro curricular contido no projeto. Logo, não há necessidade de designar um professor específico para tratar da disciplina, tendo em vista principalmente a atual diretriz de concentração de despesas, contenção de despesas, consequentes à situação financeira do Estado. O ofício 10.841, que solicitou providências à Secretaria de Estado de Educação, com vistas a agilizar a conclusão da rampa de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na Escola Henrique Pereira Santiago, no município de São Tiago. O ofício informa que foi autorizado, por meio do termo de compromisso, no valor total de 300 mil à reforma geral da escola, que o processo está em fase de licitação. Eu solicito à assessoria que providencie o encaminhamento dessa resposta à direção da escola em São Tiago. do ofício 10.841 de 18.11.033.18, que solicitou providências, o requerimento, melhor dizendo, a Secretaria de Estado de Educação, com vista à ampliação das ações relativas ao ensino da língua portuguesa, como segunda língua para surdos, na modalidade escrita, por meio de centros de capacitação de profissionais da educação e de atendimento às pessoas com surdez, CAS, no Estado. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 24 de setembro no município de Contagem à Secretaria de Direitos Humanos. Passa-se a segunda fase da do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Passo à presidência ao deputado Nozinho, para que possa apreciar requerimento de nossa autoria, que eu passo a fazer a leitura do mesmo. Requerimento 11.376, de 2018, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, o CENSA, pelos 54 anos de existência. É o requerimento, presidente. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ok. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Cochino. Ok. Agradeço a deputada Ione, que tem um compromisso e que nos contribuiu com o coro para a aprovação do requerimento. Amém? Obrigado. Bom, eu queria, deputado Nozinho, muito rapidamente, nós iríamos hoje fazer uma manifestação em plenário, em decorrência de uma pauta que muito interessa a vossa excelência. Trouxe nessa comissão o tema, aquele decreto que cria as condições para as pessoas com deficiência ter acesso ao veículo. discutimos, tivemos uma vitória importantíssima porque o Estado aceitou as nossas ponderações, mudou o decreto, possibilitando naquela oportunidade que muitas pessoas com deficiência tivessem acesso ao veículo, uma vez que o serviço de transporte não atende a pessoa com deficiência na intensidade da necessidade. É faltoso. E fomos aqui pegos de surpresa porque solicitamos ao líder do governo, deputado Valangelo, solicitamos ao governo que não ratificasse a decisão do CONFAS, que passa de dois para quatro anos o período de adquisição do veículo, tendo em vista que a garantia desses veículos, ela é no máximo de três anos, e que os carros para as pessoas com deficiência têm que serem trocados no período de dois anos, o que gera mais segurança. E os quatro anos irão trazer, com certeza, muitos prejuízos. Eu quero aqui dizer que apenas quatro Estados se manifestaram. São Paulo e Goiás rejeitaram essa modificação, mas ainda outros dois Estados, embora tardiamente não aceitaram, mas já estava com o tempo passado, que é o Rio Grande do Norte, que não aceitou, também não aceitou o outro Estado, completando o quarto Estado, o Pernambuco. E isso foi um prejuízo muito grande para as pessoas com deficiência. É uma derrota para todos nós. O que eu queria deixar consignado aqui, e nós vamos fazê-lo em plenário no momento correto, fizemos o requerimento ao secretário da Fazenda para que não ratificasse essa decisão. é uma decisão perversa às pessoas com deficiência, é um prejuízo. E veja bem, vossa excelência, que o Estado diz para que não deva ele, o Estado, ter assinado que o Estado tem perdido na arrecadação das pessoas com os veículos vendidos, a pessoa com deficiência, que o Estado tem deixado de arrecadar. Então, essa visão distorcida, equivocada de governo, porque, quando a gente tem que quando você isenta a pessoa com deficiência, você não está deixando de ganhar o imposto, você está investindo na qualidade de vida, você está fazendo o investimento na qualidade de vida dessas pessoas. Uma vez que a pessoa com deficiência, tudo para ela é mais difícil, e tudo para ela é demorado, e tudo para ela custa muito mais do que custa para qualquer outro ser humano que não tenha deficiência. Isso porque a mobilidade, quando ela sai de casa para procurar um recurso, ela já sai de casa, se estiver chovendo, ela não tem um abrigo para proteger. Se o ônibus vem, a mãe está com o filho, com o adulto, esperando, aquele ônibus não tem acessibilidade, não é o ônibus que conduz a pessoa com deficiência. Vão se passando mais ônibus, ônibus, chuva, calor, frio, a pessoa esperando. A pessoa tem um médico para visitar, ela tem que sair de casa, locomover. E o Estado diz que não pode permitir que as pessoas com deficiência possam adquirir carros novos a cada dois anos, porque tem prejuízo na arrecadação. A palavra prejuízo é quando se deixa de ganhar uma coisa que ele tem direito que não está tirando de outro. Aí você está tendo um prejuízo. Quando você tira o direito de uma pessoa, não é você deixar de ter prejuízo, você está tirando o direito, uma lei que existe, e o que é pior tirado numa canetada, porque um decreto do CONFAS tem a capacidade de mudar a política da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero muito rapidamente dizer aqui, deixar a nossa manifestação de que foi vergonhosa, covarde, a atitude do governo de ter consolidado, ratificado a decisão do CONFAS, que é o Conselho do Secretário Estadual do País de Fazenda, que, numa visão distorcida, tira o direito da pessoa com deficiência de adquirir o seu carro e trocá-lo a cada dois anos, com a justificativa infantil imbecil de que está perdendo o recurso. Perde quando você tem o direito naquilo que é seu. No caso, o Estado está deixando de arrecadar, mas está tirando da pessoa com deficiência. Então, fico aqui essa nossa ressalva. E eu quero, no momento correto, fazer isso em plenário, com apoio de V. Exª, porque V. Exª foi autor, e nós também coautor do requerimento, que discutiu a questão do decreto do ICMS. Tivemos a vitória. Você lembra que nós estivemos com o secretário da Fazenda, levamos dez pessoas, dez famílias, cada um tinha um problema. Um pai disse para o secretário, secretário, o Estado não permite, o Estado de Minas, não permite que outra pessoa possa dirigir o carro para a pessoa com deficiência. Eu vou contar a minha história. Minha filha é noiva, ela teve um problema com o uso de anticoncepcional, que veio a causar distúrbios cerebrais. Ela só vive na cama, está tentando recuperar. O noivo dela não abre mão da vida, quer continuar com ela, e ele não pode, por força da lei, dirigir o carro para ela. É o noivo dela. Então, secretário, o Estado tinha que ver como vivem essas pessoas antes de editar um decreto frio, feito no escritório de ar-condicionado, sem conhecer a vida do seu semelhante. Aquele jovem que disse, e V. Exª lembra? Ele percorreu três médicos, a mãe com um problema grave, neurológico. Ele perguntou ao secretário, o senhor tem família? O senhor tem mãe? Porque eu vou falar o que a minha está passando e vocês querem que eu arrume quatro declarações para que o decreto de Minas tenha validade, outros estados, tudo são dois. Nós levamos cada um, um de contagem, que o parente dele mora em Belo Horizonte, e a lei proibia que um que mora no município do lado não possa dirigir o carro para o deficiente, tem que morar no mesmo município. Era um absurdo. Era um absurdo. E nós conseguimos, mudamos e vencemos. E agora somos aí, como diz, dado conhecimento, de forma rasteira, povarde, de que a conquista de dois anos agora passou para quatro, num verdadeiro prejuízo para as pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais. Eu queria aqui dizer que o Estado de São Paulo e o Estado de Goiás merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração e fica consignado, e nós vamos fazê-lo documentalmente quando tivermos quórum, uma manifestação dessa comissão aos governadores de São Paulo e de Goiás, por não terem ratificado a decisão dos secretários de Fazenda e dos demais estados. E vamos fazer, ao de Minas Gerais, a nossa manifestação de repúdio pela decisão covarde de ter tirado o direito da pessoa com deficiência de adquirir o seu carro, ao invés de dois ter passado para quatro. O valor de R$ 70 mil já perdura mais de oito anos. Não podem comprar um veículo com o valor mais de R$ 70 mil. A indústria automobilística propôs fazer um carro que custasse R$ 70 mil, o Estado de Minas foi o único contrário, e vossa Excelência me lembra? Ele disse que carro que vende para o Chico tem que ser o mesmo que vende para o Francisco. Eu falei, mas o Chico pode não ser doente, pode não ser deficiente, nós estamos falando de pessoa com deficiência, secretário. E ele acabou mudando, aceitou, depois da nossa briga e da imposição do decreto que vossa Excelência solicitou o debate nessa comissão. Então, deputado Nozinho, eu não poderia deixar de manifestar hoje a tristeza desse parlamentar com a ação do secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que eu digo aqui mais uma vez, covarde e rasteira contra a pessoa com deficiência. Quatro anos. As pessoas com deficiência do Estado só terão o direito de trocar a cada quatro anos. E a garantia dos veículos, ela extingue, e no máximo três, mas não vão poder mais trocar o carro. Vão ter que ficar com o carro sem garantia, porque, segundo o secretário da Fazenda de Minas Gerais, o Estado estava tendo prejuízo. Chamar investimento de prejuízo, deixar a pessoa com deficiência nessa condição é uma covardia, é insensateza, é uma falta de responsabilidade do governo para com as pessoas com deficiência. Eu queria deixar registrada essa fala, nesse momento, porque, perto do deputado Nozinho, que foi o autor também desse requerimento, nós tivemos uma derrota muito grande. E passa a palavra à vossa excelência, caso desejam fazê-lo. Estou de pleno acordo com as suas palavras e, realmente, não tenho nem muito a declarar. Foi muito triste, mas nós não podemos deixar de registrar aqui a nossa indignação com essa decisão do secretário de Estado. senhora, mas a comissão vai continuar trabalhando, porque, se a gente parar, depois vem mais para cima, principalmente sempre daqueles que mais necessitam de um apoio, de um incentivo, é onde sempre sobra para eles. A gente vê aí fazendo refis para grandes empresários, para grandes produtores de agronegócio, mas quem paga sempre são os pequenos. Eu só queria completar com a informação do coordenador dos secretários do CONFAS, ele é secretário de tributação do Rio Grande do Norte, ele disse, ele disse para a decisão que foi tomada, afirmou que conceder benefícios fiscais não é a melhor forma de incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Então, quer dizer que a concessão de benefícios não é melhor. Ele diz o seguinte, isso tem que ser feito com transporte público de qualidade e com políticas públicas. Quer dizer, onde está o transporte e onde está a política pública? E diz que o propósito dessa isenção foi distorcido e a proporção do benefício está extrapolada. Ele sabe lá que nós temos cerca de 25% das pessoas com deficiência no país. E a média, ele destaca que a concessão de benefícios fiscais tem sido um problema em diversas áreas, por isso cortou de dois para quatro anos. Então, veja bem, ele diz que tem que ser feito com transporte público de qualidade e com políticas públicas. como é o transporte público no nosso Estado direcionado à pessoa com deficiência? Como é a saúde no nosso Estado direcionada à pessoa com deficiência? Estão fechando as escolas? Então, o infeliz secretário-coordenador do CONFAS, ele que é do Rio Grande do Norte, ele chama André Horta Melo, ele disse que não podia e, infelizmente, o secretário da Fazenda de Minas Gerais votou com ele, apenas São Paulo e Goiás não aceitaram, faltaram mais quatro votos para que não tivesse sido aprovado. Seis secretários de Estado mudaria a regra, mas seja feito o que nós não podemos e aceitar calado, passivamente, essa covardia que foi feita para com as pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que não vai ficar assim. Haveremos de fazer outras manifestações no plenário, aqui na comissão. É uma pena que isso não possa ser mudado de imediato, porque essa decisão só pode ser mudada na próxima reunião do CONFAS. Então, eles vão decidir. Mas nós vamos fazer aqui requerimentos ao governo do Estado, ao secretário da Fazenda, demonstrando a nossa insatisfação com essa decisão, e pedindo a mudança nos moldes do que era anterior e vamos fazê-lo, não só uma mão, mas duas mãos, vamos fazer na mão da comissão. Eu indago ao deputado Nozinho se há mais alguma matéria a ser tratada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, a deputada Ion, deputado Nozinho e do público que compareceu conosco aqui, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.